O Fausto era um admirador incrível da música de Trás-os-Montes. O Zeca tinha um fascínio especial pela música da Beira Baixa. O Xandita e o Vitrino, evidentemente, ao limpejo. O Zé Mário Branco trazia aquela carga das músicas da Mio. É nesta década que eu conheço, de facto, a música do nosso país. Mais ou menos, como eu disse, surgiu no final do meu curso de design, em que eu questionava qual ia ser o meu papel como designer numa sociedade de mercado, a conclusão mais simplista que tirei foi que eu ia ser mais um agente maquilhador desse mercado, ou seja, continuar a vender mentiras às pessoas, ou fazer o melhor para vender mentiras. Então, o mais ou menos surge como uma marca anti-marcas. O mais ou menos é a anulação, é o mais ou menos é igual a zero. Portanto, é uma anulação utópica da comunicação e das marcas, da publicidade. E o mais ou menos essa natureza é a menor marca. The pain of a row with a crown Just faking the best in time